Olá, salve, salve, Estação Cultura desta quarta-feira, dia que marca a luta em defesa da educação, muitos nas ruas lutando por isso, está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVE, mais um Estação Cultura. E no programa de hoje vamos conhecer a obra do poeta Alan Dias Castro, que lança voz ao verbo poemas para calar o medo amanhã aqui em Porto Alegre. Também vamos conversar sobre o espetáculo GPS Gaza, que tem apresentações amanhã e sexta-feira, dentro da programação do palco geratório Sesc RS. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do Grupo Três Marias, acompanhada da Martinha do Coco, elas que participam amanhã do projeto Concha Lá no Bar Agulha. Iniciamos o programa falando sobre literatura. Voz ao verbo poemas para calar o medo nasceu a partir dos trabalhos que o Alan Dias Castro publicou nas redes sociais, mais do que isso, na internet também alguns viraram música. Bom, é uma coletânea de 40 textos e também apresenta as histórias que inspiraram o autor gaúcho de passo fundo a escrever. Eu converso agora com o Alan Dias de Castro, que está em Porto Alegre para o lançamento amanhã desse livro que está aqui na minha mão. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado pela recepção aí. Bom, a gente falou assim, bom, parte desses poemas já estão na web, mas essa vontade de escrever foi se amplificando e pouco disso tu conta aqui no livro também, né? Além dos próprios poemas, né? Exatamente. A gente amarrou esses poemas com a minha trajetória, na verdade. Já são há mais de 15 anos fazendo letras de música e tal, investindo na poesia. E esse, o Voz ao Verbo é um projeto, cara, que surgiu há cerca de três anos visando simplificar, buscando simplificar o acesso das pessoas à poesia. Ou seja, chamando atenção para o livro, para a poesia escrita através da poesia falada. Então, de maneira simples, eu comecei com o celular, aquela coisa de vai lá e faz, botando a câmera, o celular e falando um poema. E aí, no decorrer dos anos, o processo foi mudando, tanto de formato quanto até de conteúdo. Então, a gente já está no centésimo, sei lá, 111 vídeos, 112 por aí, vídeos do Voz ao Verbo e esse é um compilado dessa trajetória aí. Bom, e essa é uma das, podemos dizer assim, das maneiras que tu achou para dar voz a esse sentimento, essa tua vontade de escrever. Mas o inicial, o start inicial era a vontade de escrever, que está concretizada nesse livro e também em outros poemas que ficaram fora do livro, né? Perfeito, eu tenho várias frentes, assim, eu sou compositor também, sou letrista, mas eu botei no livro ali a trajetória, eu nomeei como ter encontrado a minha voz, ou seja, a minha maneira de me expressar, o que eu faço e para quem, sabe? Então, encontrei a minha voz, é isso, a maneira de me expressar, simplificando da maneira mais direta possível, ou seja, simplesmente falando. Então, passando o recado da maneira mais simples, eu sendo o divulgador, eu sendo o porta-voz do que eu escrevo, né? Que era uma coisa rara até então, como eu falei, sou compositor, sou letrista, estava sempre atrás de pessoas, foi o que me levou para o Rio, inclusive, buscar pessoas para interpretar meus textos, minhas letras. Então, esse processo, esse projeto seria o encontro do Alain, o meu encontro com o próprio porta-voz, assim, do que eu escrevo, os meus textos. É, sempre tem essa necessidade, desde, ou seja, o músico que precisa que alguém edite também essas próprias músicas, precisa de editora para publicar também, de certa forma, essas músicas, que é, está com elas gravadas, né? Está em algum espaço, o escritor também precisa disso e, muitas vezes, o compositor também precisa que alguém interprete, tu resolveu, também achou esse caminho de ir direto ao público e, nesse processo, a internet foi fundamental para ti, né? Jogar ali e ir direto a esse público, né? E o legal é que o objetivo, acredito que se fosse esse o objetivo, vou jogar na internet, ter milhões de views, um abraço, tu não ia conseguir, pode esperar sentado, né? O objetivo era justamente fazer, era botar em prática aquela coisa que eu sempre falo, não é o que eu vou ganhar com isso, mas o que eu tenho a oferecer. Então, veio desse processo, dessa busca, assim, identifiquei na minha escrita o que eu tinha para oferecer ou, sei lá, o que eu vim fazer aqui. Então, essa entrega acabou gerando, tendo como consequência, o resultado, essa identificação das pessoas refletindo em views, na internet ali. Virou uma grande troca na internet. Perfeito, exato. Eu ofereço e recebo. E é muito legal, cara, que é muito pessoal que eu escrevo. Como você reconheceu no livro, tem a minha trajetória, está muitas coisas em primeira pessoa, então, é bem pessoal e o legal é a identificação das pessoas com essa sinceridade, digamos, com essa forma de escrever tão pessoal, acaba sendo um ponto de encontro, porque todo mundo tem alguma coisa em comum, né, cara? Eu trato de medos, eu trato de sonhos, ou seja, a gente se encontra em algum ponto dessa trajetória. Bom, e um espaço, além da oportunidade das pessoas te encontrarem amanhã, ou em outros shows, né, da Reverb também, que a banda que tu tem, acontece amanhã na livraria Camerão no Shopping do Bourbon Valig. Isso, Bourbon Valig. Na web, o pessoal também te encontra por onde? Faz uma busca pelo teu nome, mas tem um canal também. Como é que é o endereço do canal? Voz ao Verbo. Voz ao Verbo, que é o nome do livro. E me encontra, Alan Dias Castro, eu, cara, divulgo em todos os canais, seja no Instagram, arroba Alan Dias Castro, ou no Facebook, barra Alan Dias Castro, ou no YouTube também, Alan Dias Castro, onde está esse projeto Voz ao Verbo. É lá que vocês me encontram, ou amanhã, ao vivo. Inclusive, eu vou falar alguns poemas amanhã lá, cara a cara, assim, que eu acho que é legal tirar da internet ali, já que botar esse sentimento ao vivo ali, né, interessante. Dá uma outra dimensão, né, a voz já dá uma dimensão, o vídeo já dá uma dimensão, mas tá frente a frente com o autor e declamando os seus poemas, é uma outra dimensão. Então, é uma oportunidade muito especial e amanhã, lá na Camerão, lá no Bourbon Valig. Obrigado pela presença, Alan. Parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço pela gentileza de sempre recebendo aqui. Muito obrigado e até amanhã. Certo, até. Bom, há mais de seis anos, o Grupo Três Marias canta e conta também histórias da Martinha do Coco. Pois amanhã, dentro do Projeto Concha, lá no Agulha, o grupo faz uma apresentação e depois acompanha a mestra Griot, que acabou de lançar o segundo álbum Três Marias e Martinha do Coco. Participam do Estação Cultura desta quarta-feira e a gente já ouve música agora no segundo bloco. A gente conversa, então, por favor, com vocês, gurias. São cinco horas da manhã O galo já deu o sinal E passarinho acordou E o sol se debruçou Aquecendo todo o quintal Lala, ela, 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 ela E o galo já deu o sinal E passarinho acordou E o sol se debruçou Aquecendo todo o quintal Lala, ela, ela, ela E oi, oi a pedra no caminho Cuidado pra não tropeçar E se cair logo levante Chuva fraca cai no campo E semente vai germinar E passarinho acordou E o sol se debruçou Aquecendo todo o quintal Elala, elala, elas são Cinco horas da manhã O galo já deu o sinal E passarinho acordou E o sol se debruçou Aquecendo todo o quintal Elala, elala, elas são E oi, oi a pedra no caminho Cuidado pra não tropeçar E se cair logo levante Chuva fraca cai no campo E semente vai germinar E passarinho acordou E o sol se debruçou Aquecendo todo o quintal Muito bem mesmo! Daqui a pouquinho tem mais Martinha do Coco E também as gurias do Três Marias No segundo bloco a gente fala sobre o show E também escuta mais música Agora a gente fala um pouco sobre teatro GPS Gaza Do grupo Companhia Solos e Bem Acompanhados Percorre as faixas de Gaza Que podem ser encontradas no mundo todo E dentro de cada um No palco duas atrizes e diferentes vozes Mas eu converso agora com essas duas atrizes A Áurea Batista e a Débora Finocchiaro Que estão participando do festival Palco Giratório Sesc RS Nessa edição 2019 Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura Obrigada, querida Bom, mais um espaço para a amostragem Dessa produção gaúcha aqui Que vai muito bem, né? Apesar de todas as dificuldades que o país enfrenta Mas não se deixa de produzir, né? Vamos falar um pouco sobre Essa também, podemos dizer que essa é uma faixa de Gaza também Que a gente vive, né? Sim, e grande E é justamente essa ideia O nosso espetáculo, né? É usar a faixa de Gaza para dizer Que Gaza somos nós Que Gaza é aqui E para falar de todas as faixas de Gaza existentes no planeta E na necessidade, né? De contribuir de alguma forma No meio desse caos Sempre E é isso que nos move Que nos mobiliza E por isso a gente GPS-Gas Aí a gente vê O quão forte é, né? Como penetra Como chega no espectador De uma maneira GPS-Gas É uma peça que ela é É uma porrada também Ela é aguda Mas também é engraçada Também tem uma parte super engraçada Tem uma vendedora de religiões Que você tem várias opções Alternativas de religiões, não é? É uma beleza Mas é É muito legal de fazer E estar com essa parceira em cena É a melhor coisa Porque tem que ser integral, né? Não dá para ser só uma parte Se não é Se a gente não consegue exercitar O nosso discurso E a gente fala disso também Se a gente não consegue Colocar em prática O que a gente acredita E o nosso discurso Fica vazio Até por isso Essas faixas se estabelecem também Podemos assim dizer Justamente nessa ideia De não ouvir o outro também, né? É a questão de Se fechar num discurso É assim Eu acho que é fácil Imaginar uma coisa gráfica mesmo De uma faixa, né? Aqui é onde tudo está bem Onde todos concordam Onde todos acham a mesma coisa Onde O pensamento assim Do que acha certo Justo, bom, legal Enfim Não concorda Começa o atrito Começa o conflito Em cada área da vida De uma maneira Às vezes representado Por grandes guerras De grandes nações E às vezes dentro de casa E às vezes Estou contigo mesmo Na administração Da tua vida Assim E tem um negócio Que eu acho muito bacana De falar Que é a visão Claro assim Como a metáfora é essa, né? De conflito armado É A visão Disso é através De mulheres Né? De mulheres Que vivem isso De um jeito Que não é o mesmo Dos homens Né? Tem um outro lugar Um lugar que é ativo Mas que tem muito Despectante também Pela impossibilidade De atuação Em algumas coisas É Eu acho que fica Fica bem delineado Assim Do que se fala E esses textos Que acabam vindo a cena Debra? Como é que eles são? Ah, é O roteiro é da Camila Bauer Que também assina a direção Que é uma Baita diretora Que é do Projeto Gompa Também tem espetáculos Incríveis E E meu E a gente fez É uma mistura Na verdade Tem textos Tem textos De diferentes autores Tem textos nossos Também Tinha essa necessidade De que estava Tem uma parte Da peça Inclusive Que é um texto Quase improvisado Que é onde a gente diz Eu preciso falar disso Eu preciso falar de violência Eu preciso falar de amor Eu preciso falar de clareza Eu preciso falar de como A gente se relaciona Tem um momento A gente abriu isso Dentro da peça Pela necessidade O que a gente quer falar Afinal de contas, né? E tendo a certeza absoluta Do poder da arte Como um caminho De questionamentos E transformações Não tenho mais dúvida nenhuma O quanto é possível E o quanto é contundente O quanto é verdadeira Esse poder que a arte tem De mexer E dar novas perspectivas Para a vida De tanta gente E o que a Áurea falou De não só Para as nossas bolhas Porque não nos interessa Falar só Para quem pensa Como nós Nos interessa Conseguir mostrar Para aquele que a gente Tem uma visão diferente O quão é importante A gente conseguir Se respeitar Nas diferenças, né? Então esse roteiro Veio muito da necessidade Do que dizer Então tem fragmentos De Débora Margolan De Caryl Churchill Tem alguns autores Que a gente foi pegando Trechos, fragmentos Tem inspirações diversas, né, Áurea? Trechos de filmes Que a parte mais interessante São os Diz Pra Ela Que são textos De atrizes De escritoras Que são essas duas Históricos Históricos De refugiadas De famílias De refugiados Então é uma coisa Bem interessante É importante falar também Perdão Que tem O Luiz Alberto Cassol Que é cineasta Participa desse projeto Nós temos imagens Que a gente fez Filmadas Dentro da peça Nós temos Depoimento De uma mulher Que teve Que passou Por 14 cirurgias plásticas Porque foi fazer Uma Foi fazer um preenchimento De ruga A gente fala sobre isso Sobre a ditadura Da beleza também Então tem várias linguagens, né? Além da direção Da Camila Esse espetáculo estreou Em 2014 A minha parceira de cena Era a Sandra Dani Que continua em cena Através de alguns vídeos De algumas imagens De algumas cenas Que a gente fez juntas Tem participação Do Luiz Paulo Vasconcelos Também Então na verdade É nós duas em cena Mas é É uma equipe grande, né? Como tu falasse também A voz é plural Então esse conjunto Tem que ser Um coletivo maior Para pensar Nisso tudo também GPS Gaza Amanhã Sexta-feira 9 horas da noite No Teatro do Sesc No centro Na Avenida Alberto Bem 665 Obrigado pela presença De vocês Obrigada a você A gente tem mais Para falar Mas a gente pode voltar E falar em outro momento, né? Debra A gente teve outras novidades Muita coisa acontecendo por aí Certo? Bom O Estação Cultura Faz um pequeno intervalo E volta em seguida Com a música do grupo Três Marias E da Mestra Griot Martinha do Coco É um instante só Mestra Martinha do Coco Fazer uma homenagem então Raiou 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 O dia Na Cidade Federal Raiou Caliandra Floriu Tororó Então encheu Com o presente Que Deus deu Raiou Raiou O dia Na Cidade Federal Raiou Raiou Caliandra Floriu Tororó Então encheu Com o presente Que Deus deu Veio de longe Menina Cheia de som E suor Trouxe consigo A ciranda Poco bondi Fazer dó Vem Contar a sua história Todos devem conhecer O seu samba Que esquenta Ela volta Só pra ferver Mulher de louça Meu Deus Mulher guerreira Quando chegava na feira Lembrava do seu lugar E no ferrado Fez seu reino encantado Hoje é mestre Representa o Coco Do Paranuá Vem cá Vem cá Vem ver Você vai se surpreender Vá lá no Paranuá Você não vai se arrepender Raiou 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 O dia Na Cidade Federal Raiou 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 Cariandra Floriu Tororó Então encheu Com o presente Que Deus deu Só tem que ir Raiou 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 O dia Na Cidade Federal Raiou Cariandra Floriu Tororó Então encheu Com o presente Que Deus deu Veio de longe Menina Cheia de sonho E suor Trouxe consigo A ciranda Coco Bondi Fazer dó Vem Contar a sua história Todos devem conhecer O seu samba Que esquenta Ela volta Pra ferver Mulher de luta Meu Deus Que mulher guerreira Quando chegava na feira Lembrava do seu lugar E no ferrado Fez seu reino encantado Hoje é mestre Representa Cocuto Paranuá Vem cá Vem cá Vem ver Você vai se surpreender Tá lá no Paranuá Você não vai se arrepender Vem cá Vem cá Vem ver Você vai se surpreender Vai lá no Paranuá Você não vai se arrepender Raiou Muito bem A mestra griô Martinha do Coco Mestra da cultura popular brasileira Referência musical e cultural Do grupo Três Marias Está lançando o álbum Perfume dela O segundo da carreira sola E esse também é o nome do show Que apresenta amanhã à noite Junto com o grupo Três Marias E convidadas especiais No Agulha Dentro do projeto Concha Vou mostrar aqui o disco Também aqui Sejam todas bem-vindas Aqui ao Estação Cultura Martinha Como é que está funcionando Estar aqui em Porto Alegre Com essas meninas E já recebendo homenagem Elas que há um bom tempo Já trabalham um pouco Da tua obra também Essas referências Essas trocas Tem funcionado Essas trocas De uma maneira efetiva Seja bem-vinda Estou aqui compartilhando Todo frio Toda amorosidade De estar aqui Tem gente que fala assim Vem de Brasília E está aqui Vai fazer o que mesmo Lá em Porto Alegre Eu falei Olha Vou ver as meninas Três de Maria Ali Na raiz No resgate Da cultura popular De certa forma A gente pode dizer Que mais do que um resgate É a manutenção Porque as vezes A gente fala O resgate Como se a coisa Não estivesse perdida Mas a coisa está acontecendo E tem acontecido De maneira sistemática Talvez não Tão visível Não tão na mídia Mas vocês já tem Tem isso também Estão percorrendo esse caminho Da manutenção também Não é, Gurias? Sim Não, com certeza E a Martinha É uma dessas mestras Que faz a gente Acreditar nisso E no sentido Que isso pode trazer Transformação E de que isso Traz vida Traz informação Muita história Que não é contada Nos livros Na televisão E aí A Martinha do Coco Conta histórias Com a sua música E ela conta Essa história De uma mulher nordestina Que foi para Brasília E isso Faz parte da história De muitos A minha família Por exemplo Também foi assim Eu fui parar em Brasília Sim Então Eu acho que Além Muito além do resgate É a manutenção E a intenção De fazer Com que isso Continue Porque faz Faz bem Faz bem Bom E essa ideia De fazer com que Essas histórias Perdurem Essas histórias Se multipliquem Faz muito bem Não é Martinha? Porque tu justamente Tá com uma gurizada Mais nova Com moças mais novas O teu disco Tu também Tu gravou Com artistas Ou pessoas Que estão na manutenção Da cultura Mas são bem mais jovens Também Não é Martinha? Isso Eu fico até feliz Porque Penso assim Estar em um lugar Onde eu olho E vejo vários jovens Ter o mesmo segmento As mesmas ideias E ideais Então No mais Eu fico muito contemplada Bom E a ideia também Dessas histórias Seguirem seu rumo E ir adiante Justamente como A Andressa está falando São histórias Tuas Histórias De coisas São histórias Tuas Histórias que tu torna tuas Histórias que tu vê E tu vai passando adiante Também na tua musicalidade E não só na musicalidade Também conversando com o pessoal Sempre que tem a oportunidade Isso mesmo Eu sou uma contadora De histórias minhas E história Delas E suas também Então Fica uma história Muito linda E comprida Porque a história Ela não termina Cada um que escuta Pode pegar para si Um pouco daquela história E acrescentar a sua história E sair contando A ideia de usar esse termo Griot Justamente é para isso A pessoa Que não só Detém um conhecimento Mas que compartilha Esse conhecimento Como é que tu se sente Quando alguém te diz A mestra griot A mestra da cultura popular É um sentimento Muito grande Um dos títulos mais nobres Que alguém pode ter De certa forma Eu me sinto assim Muito feliz Quando eu sou Identificada Com alguém da família Pode ser uma criança Pequena E falar Ela parece com a minha avó Aí o outro Ela parece com a minha tia Então esses parecer É o que vão se completando Que é a forma De ter a identidade A identidade vive Você na resistência Dizer isso Pareço mesmo E faço isso E se contar O seu avô Sua tia Também fará Entendeu? Essa é a identificação Que é fundamental Para a gente Gurias Vocês também Vamos falar um pouco Sobre o show Vocês vão estar mostrando Músicas que já vão estar No próximo disco O disco que está Em fase de produção Vamos falar como é que está Esse disco E depois a gente fala um pouco Sobre o show Da Martinha especificamente A gente está Finalizando Praticamente Fazendo a pós-produção Do CD Que é a edição Mixagem E a gente está Com financiamento coletivo No A Na plataforma do Catarse Catarse.me Barra CD Não se cala Não se cala É o nome do CD Que é uma das composições Que a gente tem também E tem uma música Da Martinha Que é a primeira Que ela cantou Que é Passarinho Já Acordou Que a gente fez Um arranjo do grupo Só com pandeiros Então a gente não mostrou Aqui hoje Porque é surpresa Mas quem vai no show Na quinta A gente vai fazer Algumas coisas assim E é isso Além da Martinha Tem composição do Paraquedas Mas é praticamente Um CD De músicas autorais Tirando a música Que é da Martinha Do Paraquedas Tem mais alguma música Aqui Não né Acho que é isso Tem parceria com o Tião Também né É tem parcerias Com o Mestre Tião Com o Adiel Luna Que é um pernambucano Também Conquista lá de Olinda Recife na verdade E o show Também vai ter Outras participações Especiais né A gente vai ter A participação Da Nina Fola Da Caia Rodrigues Da Jordana Henriquez Da Mari Santos Estou esquecendo alguém? Tem as gurias do Ingoma Da aula da Dessa Que é uma turma De Para mulheres negras indígenas Lá no Centro Cultural Da URGS Tem um pessoal Do Maracatu Truvão E dos Tambores da Vila Que é um projeto social Que eles fazem Então a gente vai estar Com um show Cheio de participações Super especiais Bom falando Dessas participações Especiais Também lembrei Que a Martinha Também já está Aqui em Porto Alegre E já participando Não só dos shows né Mas também Tendo essas trocas Conversando Mostrando as músicas Do disco E tendo justamente Essa troca Compartilhando O seu saber Com o pessoal Daqui de Porto Alegre Como é que está sendo Como é que tem sido Essas trocas aí Marcia Fico assim Pensando né De sair lá do Brasil Cheguei aqui E encontrei Várias resistências Vários movimentos Culturais Em rodas Com crianças Idades variadas né Acabei de sair Da AFASO Que é uma Uma ONG Podemos dizer né Então Estão ali As meninas Com um projeto lá Então fui ver A criançada de lá Ontem à noite Eu estive Então Isso aí Vendo os movimentos Né Na cidade E diversas Com diversas idades Então Muito bom Bom então Uma oportunidade também De ver e ouvir A Martinha do Coco Amanhã Lá no Agulha Rua Conselheiro Camargo Número 300 No projeto Concha Que é um baita De um projeto também Projeto idealizado Pensado Pessoal técnico E artistas Mulheres Super questão Da representatividade Ali Disco aqui na minha mão Também pode passar lá E adquirir E a gente encerra Com Estação Cultura Ouvindo um pouquinho mais A música das Três Marias Com a Martinha do Coco Uma música que dá nome Ao disco ainda O perfume dela E amanhã A partir das duas horas da tarde A gente está de volta Com mais uma Estação Cultura Ao vivo E ainda hoje à noite A gente tem a nossa representação Às nove e meia da noite E também pode resgatar O que tu quiser ver novamente Ou o que tu não viu No nosso canal No Youtube Certo meninas? Com vocês Obrigado por ter Um recadinho rapidinho Antes da gente começar Que na sexta-feira Vai ter uma vivência Griô com a Martinha Lá no Afroçu Odomodê Às 19 horas Né? Então quem quiser Ainda tem vaga Pode participar Pode entrar em contato Com a gente Pelo Facebook E a gente está Com financiamento coletivo Para esse CD Que a gente falou Então também Quem quiser Entrar lá Colaborar Ver um pouquinho mais Do projeto O endereço é catarse.me Barra cd Não se cala E aproveitar E mandar um abraço Para as nossas crianças Lá da FAS Na Bom Jesus Que estão nos assistindo Né Martinha? A gente vai sair daqui Vai correndo para lá Para tocar com eles Brincar com eles um pouquinho Então borde só Para depois continuar brincando Não posso nem pensar em saudade Que o tempo da vira volta Sinto o cheiro do perfume da menina Quando ia para a janela A tardinha espiar Não posso nem pensar em saudade Sinto o cheiro do perfume dela Sinto o cheiro do perfume da menina Quando ia para a janela A tardinha espiar Sinto o cheiro do perfume da menina Quando ia para a janela A tardinha espiar Sinto o cheiro do perfume dela Quando ia para a janela A tardinha espiar Não do tempo nem noite nem dia E a galinha com os mentinhos Já foi se deitar Sinto o cheiro do perfume dela Quando ia na janela A tardinha espiar E quando o tempo na noite nem dia E a galinha com os pitinhos Já foi se deitar Eu não posso Eu não posso Não posso nem pensar em saudade Que o tempo da vira volta Sinto o cheiro do perfume da menina Quando ia para a janela A tardinha espiar Sinto o cheiro do perfume dela Sinto o cheiro do perfume da menina Quando ia para a janela A tardinha espiar Sinto o cheiro do perfume dela Quando ia para a janela A tardinha espiar